A Ateia, que é a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, teve barrada a sua campanha, que era para começar nessa segunda-feira, veiculando mensagens ateístas em ônibus em Salvador e Porto Alegre. Em Salvador, a empresa responsável pelos anúncios simplesmente alegou que teme a ação do Estado e dos empresários de ônibus. A sociedade brasileira discrimina totalmente os ateus e ainda é ajudada por pessoas que têm medo e ousadia de ir contra o status quo. Veja o tipo de anúncio que seria veiculado, veja como é bem feito e como a mensagem é clara e precisa. Nesse aqui, por exemplo, somos todos ateus com os deuses dos outros. A mensagem é óbvia. Se você, por exemplo, é hinduísta, você é ateu com relação ao deus cristão. Se você, por exemplo, é católico, você é ateu em relação ao deus hindu. Então, na prática, todos são ateus em relação a deuses alheios. Você não acredita. Isso faz com que todos se posicionem no lugar do ateu e possam entender como o ateu se sente. E como a ateia bem coloca, o contexto do anúncio coloca todos em pé de igualdade, sugerindo que todos esses deuses são criações humanas, produto da imaginação fértil do ser humano. Nada mais além disso. Esse outro é bem interessante. Religião não define caráter. Mostra o Charles Chaplin, que era ateu, e o Hitler, que acreditava em Deus. Isso é óbvio. Se a religião não definisse caráter, então o Brasil seria o país mais correto do mundo. E não é bem isso que a gente vê. O país que está em 73º lugar no IDH, tem altíssimos índices de criminalidade, com certeza a religião não afeta caráter de ninguém. Eu até iria mais longe, que se a pessoa realmente acredita que ela precisa de religião como uma espécie de freio moral, ou para agir corretamente, então essa pessoa precisa consultar um psicólogo ou psiquiatra urgentemente. Pois a religião não tem absolutamente nada a ver com o caráter de uma pessoa. Essa visão completamente obsoleta e defasada de que religiosidade significa bondade e ateísmo maldade é completamente anacrônica. Não dá mais para aceitar esse tipo de conceito. Maniqueísta infantil. Outro anúncio interessante, A fé não dá respostas, só impede perguntas. Afinal, aquele que é religioso convicto não questiona de forma alguma o livro sagrado que ele segue. Aqui no site da Atea, ela cita o seguinte, que a nova versão internacional da Bíblia contém 298 versículos citando a palavra ímpio. Ali os ateus são descritos como símbolo da maldade. E ela ainda incita os seus fiéis a se afastarem dos ateus. Se o católico diz que tem fé absoluta nesse texto supostamente dito sagrado, então ele não fará nenhum tipo de questionamento, nenhuma pergunta. Nem sequer vai se perguntar. Esse livro descreve os ateus como maus. Será verdade isso? Ou será que é simplesmente manter os seus fiéis em controle, sem questionar nada, sem usar a razão, o cérebro? E finalmente esse anúncio. Se Deus existe, tudo é permitido. A frase na verdade é um trocadilho com a famosa frase do famoso escritor russo Dostoyevsky, que dizia que se Deus não existe, tudo é permitido. Como até explica no seu site, a imagem do avião se chocando com a World Trade Center, mostra que dependendo da sua visão moral de mundo, você pode justificar qualquer coisa. E por esse ataque você não pode generalizar e dizer que todos os muçulmanos são terroristas. Da mesma forma, como nós ateus queremos, que ninguém generalize e diga que todos os ateus são criminosos, ou todos os ateus são símbolo da maldade, ou você deve se afastar dos ateus. Isso é uma completa bobagem. Assim como na minha visão de ateu, a frase do Dostoyevsky é uma completa bobagem. Afinal, ele falar, se Deus não existe, tudo é permitido, ele quer dizer que justamente o ateu não tem um freio moral, o que é mentira. A moral é construída a partir da sua educação, do meio ambiente que você vive ou cresceu, da cultura que você está inserido, entre inúmeras outras variáveis, e não depende apenas de uma religião e uma série de dogmas. E finalmente, saindo um pouco da campanha da ateia, coincidentemente, esse fato lamentável de censura aos ateus aconteceu no mesmo dia em que as novas moedas de real estão circulando. Por exemplo, a de 100 reais. Veja que ela mantém a frase Deus seja louvado. Ou seja, mais uma vez, o Brasil teve a chance de mudar a sua moeda e retirar essa frase, privilegiando uma visão bem específica, cristã, em detrimento de outras religiões, e decidiu ser conservador e manter a frase. Assim como até hoje, o Supremo Tribunal Federal mantém a cruz na parede e outras repartições públicas insistem em manter um símbolo religioso na parede em detrimento de outras religiões ou em detrimento dos ateus. Para vocês terem uma ideia do tanto que os ateus são discriminados, vamos comparar, por exemplo, o seguinte. Veja o Lula, que foi defender o diretor da Wikileaks, Julian Assange. Ele quis defender a liberdade de expressão, etc. de forma muito hipócrita, já que ele vivia criticando a imprensa. Agora, me pergunta se o Lula vai defender a ateia, nesse caso, pela liberdade de expressão dos ateus. Jamais ele vai fazer isso. Por quê? Porque defender ateu é como se fosse suicídio político. E nenhum político vai usar e ir contra o poder da Igreja Católica aqui no Brasil. E os ateus que se organizam através de uma associação ou da forma que for e tentam expressar a sua opinião são fortemente censurados, sufocados e calados. Algumas pessoas não conseguem nem sequer imaginar a hipótese de alguém ser ateu. Para elas, isso não se encaixa na sua visão quadrada e pequena de mundo. Na visão dessas pessoas, todos têm que ter obrigatoriamente uma religião, têm que seguir um Deus ou uma entidade fictícia, algo inventado pela imaginação humana. Eu quero deixar bem claro aqui, não sou contra o fato de você ter uma religião. Você tem direito a seguir o que você quiser. Só que você tem a obrigação de me respeitar como ateu, de entender que cada um deve decidir livremente e que vivemos, sim, em um estado laico, apesar de, na prática, não ser laico. Quisera eu que os ateus fossem consultados, diversas pessoas fossem consultadas na elaboração dessas notas de real. Quisera eu que essa frase Deus seja louvado fosse retirada. Que a nota de real, que é algo comum a todos os brasileiros, fosse uma nota realmente neutra e não privilegiasse um Deus em detrimento de outras religiões ou em detrimento dos ateus. Quisera eu a Constituição não tivesse a palavra Deus, fosse neutra. Por que a lei tem que citar Deus? Será que a lei maior do país está ignorando o ateísmo? Infelizmente, isso aí ainda é um tabu no Brasil. Vai continuar assim por muito tempo. mas eu acredito piamente que num futuro muito remoto e até lá nós nem estaremos mais vivos, um dia isso tudo será revisado. Isso será matéria de livro de história. Isso tudo será superado. Por enquanto, continuamos na idade média da religião, onde as pessoas não podem se manifestar e tem muita muita gente com medo de ir contra o estado atual das coisas. O que é lamentável, isso reforça o caráter passivo do brasileiro. Não questiona, aceita, coloca panos quentes. Não vamos mexer com isso. E por favor, não minimizem o fato de que eu vou ter que segurar uma nota de 100 ou 50 escrito Deus seja louvado e sequer posso ver uma campanha num ônibus, sequer posso protestar contra uma cruz na parede de repartição pública, sequer posso ser levado a sério ou minimamente respeitado. Se o Brasil se esforça em defender diversas minorias entre negros, homossexuais, índios, deficientes, etc., por que não defender com o mesmo vigor os ateus? temos que acabar com esse tabu, começar a discutir essa questão, parar com a hipocrisia.